Esta semana, Diogo Anaori, presidente do júri da categoria de publicidade deste 26º Festival CCP, sugere-nos The Boys com inspiração. Uma campanha de abordagem invulgar que chama, sem dúvida, a atenção da audiência. Escolhi o anúncio The Boys, da marca Manscapes, criado pela Pereira Odel. É sobre um tema que não estamos muito habituados a ver em publicidade, que é a depilação masculina das partes baixas. E escolhi-o por duas razões. A primeira razão, e talvez a mais importante, é porque me fez rir. E numa altura em que parece que o politicamente correto não anda, em que parece que todas as campanhas têm que aderçar temas como a sustentabilidade, a diversidade e a inclusão, este anúncio tem o condão de nos relembrar que a publicidade é muito isto também. puro entretenimento. A segunda razão tem a ver com outra tendência de um momento, que é a inteligência artificial, que nos diz que vamos todos ficar desempregados no futuro. É tão inusitado, é tão estranho, no bom sentido, que eu tenho imensas dúvidas que uma app de inteligência artificial fosse capaz de o criar. Acho que nenhuma app tem a inteligência, e eu diria os tomates, para criar um anúncio assim. E aí E aí Obrigado.